Música Esse ano eu vou pular Do carnaval, do subalho, do careca Vai ser grande a minha mazão Pois Fontanegra está toda em festa O subalho do careca, do carnaval, da prefeitura de Natal Choribó, o carnaval de Natal está bom O subalho do careca está me dando para lascar E eu, e há mais de 10 anos, passamos o carnaval Fora de Natal, resolvimos o que é de Natal O subalho do careca, ele é um bloco muito forte E que tem feito com que as pessoas da cidade venham E o turista também venha para Natal Para participar do bloco Porque sabe que em Natal tem um carnaval legal Acho que o carnaval não só aqui, mas em Natal todo Vem crescendo bastante, né? A gente está vendo que as pessoas estão deixando de ir para outros lugares E trazendo as pessoas para cá, né? O bloco também vem crescendo organizadamente A cada ano que passa, melhorando E as pessoas aderindo Acho que está muito legal, a expectativa é muito boa O subalho do careca está fazendo carnaval Promovendo nossa praia e o comércio informal Artesões e taxistas, bugueiros no seu ramal Barraqueiro e ambulante, não há concorrência legal O que você está achando do carnaval aqui hoje? Muito bom, muito organizado, super na paz, tranquilo É tanto que viemos aqui na frente do biquíni O Gary, o Bob Esponja e a Esquila Astronauta O que você está achando do barco é nobre É pedir a todos, seja rico ou pobre Que cuidem da nossa natureza Que não deixe o morro, entregue a própria sorte Que não colua, não destrua, não debaste meu bem Porque o morro do careca tem O que você está achando do barco é nobre Comandando a multidão Vista sua fantasia Pra esta ocasião Sejam bem-vindos, amigos Com a sua animação